O suplemento alimentar é extraído da soja e tem todos os nutrientes que uma pessoa necessita. O alimento é essencial para pessoas que estão em fase de tratamento de câncer, principalmente nas fases mais difíceis, como o período da quimioterapia, onde o paciente fica muito debilitado. Com essa parceria com o pessoal da ProSoja, a gente vai ter esse alimento para estar fornecendo para nossos assistidos. Por que esse alimento é tão importante? Por que a gente estava lutando tanto por isso? Porque esse alimento vai sustentar as meninas no processo de quimioterapia e de radioterapia. Durante esse processo que elas estão passando, elas ficam muito fragilizadas, com a imunidade muito baixa. Então, esse suplemento é rico em vitaminas, sais minerais e proteína, e ele vai suprir uma dose diária para elas é suficiente para poder mantê-las firmes e fortes durante esse tratamento. O alimento é fabricado no estado do Mato Grosso, através do projeto agro-solidário da ProSoja. A venda é proibida. A bebida de soja é doada para mais de 50 projetos sociais em todo o Brasil. O projeto Acalanto de Balsas agora foi inserido no programa e irá receber constantemente para atender os pacientes que são assistidos pelo projeto Acalanto aqui da cidade. A ProSoja não conhece todos os projetos que existem, mas através de pessoas a gente está conhecendo os projetos e que a gente consegue ajudar. Em outro estado, principalmente Mato Grosso, Paraná, já existe esse projeto andando com essa nutrição. Então, é mais um projeto importante que a ProSoja vai acompanhar, não vai deixar esse projeto nunca, e vai também no estado todinho fazer embalagens próprias da ProSoja Maranhão para estar distribuindo. Eu acho que é um projeto muito importante para as pessoas, ter um pouquinho mais dignidade após esse tratamento aí que judia muito da pessoa e da família. Só nesta etapa, a ProSoja fez a doação de seis caixas, contendo 120 unidades do alimento. A senhora Maria Odete é uma das assistidas do projeto Acalanto. Ela já conhece o produto e ficou feliz pela iniciativa da ProSoja em doar o alimento e firmar a parceria com o projeto Acalanto. Uso e quero agradecer ao Sr. José Carlos e à esposa por trazer para a gente aqui na Acalanto que a gente tenha esse tratamento e isso é que nutre tudo o que falta no nosso corpo durante o tratamento. Eu só quero agradecer porque parece que vai ser permanente. Muito obrigada.